Crispim Divulga, o rei do YouTube, Ramona 55, a melhor de São Paulo. Mas eu toquei a nota por um real, de festa de aniversário, vai em casa mesmo, mas meu dia chegou. Estourei no forró, cantando vaquejada, o mundo pra girar, eu tenho casa, nova família e fazenda em boiada. Estourei no forró, cantando vaquejada, o mundo pra girar, eu tenho casa, nova família e fazenda em boiada. Estourei no forró, cantando vaquejada, o mundo pra girar, eu tenho casa, nova família e fazenda em boiada. Sem chá que eu desejo, seguro vai vaquejada, meu vaquejada e com o São José dos Campos, São Paulo, para pé de frango. Fazia show pra mamãe e papai, numa casinha chão de barro do interior, meu alfomor era um cavalo bravo, de nome dourado que o rodo deixou. Criei coragem, vim pra capital, pra vencer na vida com o meu talento, olhando pra carro até por um real, Tem festa de aniversário, bala e casamento, mas meu dia chegou. Estourei no forró, cantando vaquejada, o mundo pra girar, eu tenho casa, nova família e fazenda em boiada. Estourei no forró, cantando vaquejada, o mundo pra girar, eu tenho casa, nova família e fazenda em boiada. Chefe da Sorronda, penecita, o lugar um. Vamos lá, vaqueiro, vamos lá, vaqueiro. Cris Pim Divulga, o rei do YouTube. O rei do YouTube. E o simbora vaqueiros. Fechaguinha, desejo. Segura o rei. Alô, meu vaqueiro, Chibonça. Cabezeiras do Pia B. Vaqueiro Zé Pedro. Ô, dois caba, bom. Diego Sina, vaqueiro da Santa Rosa. E alguém para eu, Pernambuco, Alagoas, o palco, cai a folha, quando abre a cancela. O vaqueiro correu alto, no barco, fechado, é grande o piseiro. Guaraci enfeitada, quem organiza é assim, o vaqueiro. Prepara os cavalos, vai pegar o boi, Zé Carlos dos Correios. Prepara os cavalos, vai pegar o boi, Zé Carlos dos Correios. Segura o rei. E salgadinho, o rei mandingueiro, que novo espinheiro, não pisa no chão. E salgadinho, vai chegar até pra hora que a vaqueirama te leva ao morão. Alô, meu vaqueiro, Gilvão. Parque São Francisco. Região Bodoel, Ceará, Sobre Nidito. Região de Poeiras, olha o porro aí, meu vaqueiro. Humberto Filho, Ligal, Zé Carlos, Alencar, Caldo Rios. E calma, vai tirar a tua pampa. Te botar no chão, te deixa amarrado. Detrás do burral, onde é a tua canpa. E Daniel Alencar, mandou amizade, salgadinho é ligeiro. Corre na madeira, levanta a poeira, engana o vaqueiro. Amarcado o encontro, a gente se vê na iguara assim. O povo vai correr, o povo quer ver, quer pegar salgadinho. O povo vai correr, o povo quer ver, quer pegar salgadinho. E salgadinho, vai chegar a tua hora que a raqueirama te leva ao morão. E salgadinho, vai chegar a tua hora que a raqueirama te leva ao morão. O vaqueiro vai junto do gato, parque JG, Pedro Sigo, Piauí. Seixaguinha deseja, meu vaqueiro Roque Mil, porém é Ceará. Olha o pinicato da safona, cê mete na corda de ovo. A moleque morra, parabéns. Se liga no meu som, que eu vou mandar. Esse corro aqui, te faz querer dançar. Se liga no meu som, que eu vou mandar. Esse corro aqui, te faz querer dançar. Dançar sem parar, até estrala, mó, cotó. Deu o oito pra beber, casar, arrochar o dó. Dança coladinho, toma banho de suor. Putre cada mojinha, com madeira sem dó. Isso é meu piseiro, sinta só. Passa, o dedo escorrega, encaixa. Putre cada mojinha, massa. É amor gostoso, vai botando fogo. Isso é bom demais. Passa, o dedo escorrega, encaixa. Putre cada mojinha, massa. É amor gostoso, vai botando fogo. Isso é bom demais, menina. Galera da Rádio Cereza, mano, eu charar. Seixaguinha deseja, juíza forrando, Piauí. Eita, bate, baita, pente. André com Cacidas, se liga no meu som, que eu vou mandar esse forró aqui, que faz querer dançar. Se liga no meu som, que eu vou mandar esse forró aqui, que faz querer dançar. Dançar sem parar, até tala, mó, cotó. Eu vivo e pra beber, casar, arrochar o dó. No sacoladinho, toma banho no suor. Putre cada noitinha, toma negra sem dó. E esse é meu piseiro, sinta só. O dedo escorrega em caixa, putre cada moito é massa. É amor gostoso, tá pegando fogo. Isso é bom demais. O dedo escorrega em caixa, putre cada moito é massa. É amor gostoso, tá pegando fogo. Aqui tá bom demais, maninha. E a galera de Pedro Segundo, e aí? Alô, Chico Ponte. O rei da fodrincada na moita. Matanhão, variedade espírita. Ceadores dos teclados. Amigo do dedo, e aí? Seixar quem é o desejo no forrózão. Crispim Divulga Crispim Divulga O rei do luto E tudo começou assim Numa festa de porro Ela estava sozinha Eu também estava só E o cantor andou alô Eu levantando o golpe E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela Dançando esse pós Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Minhas pernas entre as delas Dançando bem com a latim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse jeito Imagina em cima de mim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim As minhas pernas entre as delas Dançando bem com a latim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse jeito Imagina em cima de mim E tudo começou assim Numa festa de porro Ela estava sozinha Eu também estava só E o cantor mandou alô Eu levantei o golpe E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela Dançando esse pós Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim As minhas pernas entre as delas Dançando bem com a latim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse jeito Imagina em cima de mim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim As minhas pernas entre as delas Dançando bem com a latim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse jeito Imagina em cima de mim Trocou Salto alto pelo Pátio Botas Largou a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Trocou Do carro importado no cavalo Barreada uns quatro pneus Pela vida de gato Salgadim Foi velho e mandingueiro Que novo espinheiro Não pisa no chão Salgadim Vai chegar a hora que a raqueirama Te leva ao porão Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha chão de barro do interior Meu alto morreram um cavalo bravo De nome dourado que o rodo deixou Criei coragem, vim pra capital Pra vencer da vida com o meu talento Olhando pra carro até por um real E festa de aniversário, pai e casamento Eu não posso ver uma festa que eu já vou entrando Não posso ver um litro, eu vou me brilhagando Não posso ver uma boca que eu já vou beijando E já são mais de trinta anos nesse ramo Chega o fim de semana, eu entro no meu carro Engato o meu repopo, saio o meu cavalo A sexta-feira a bagaceira começou É hoje que eu devo passar No meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com albente Eu vou comprar cavalo, vou correr paquejada Não vou mais pro piseiro, nem vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pelas da tarde com a rua Acorda de manhã escutando, cantar o galo Meu Deus, eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta entrei pra turma no chapéu Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece Meu violão, eu passei por de cavalo Ela nem olhou, só queria os plebóis Me ajude, por favor Mas eu comprei uns gadinhos, minha vida melhorou Investi em minha fazenda, eu tô rico, meu amor Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar, você vai entender Olha que eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar, você vai entender E quem bateu a senha agora, é meu cavalo de ouro Campeão das laquejadas, ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar seu DNA de um campeão Por isso a galera indo e nem quer ter um filho desse garanhão Quem entrou na pista agora, foi meu cavalo dourado A boiada chega nele, quando vê o comissar Quem entrou na pista agora, foi meu cavalo dourado